Amigo 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 Quem eu mais amei na vida Me abriu no coração uma ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri suas mentiras Que o tempo todo fingiu me enganou Meu coração traído está chorando Lágrimas de dor Amigo Eu também estou assim Quem me jurou de amor sem fim Também mentiu me fez muita maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixados na saudade Amigo Amigo Vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo Amigo A tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Amigos Amigo Amigo Pra que sofrer por mulheres à toa? Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também